Bom dia, meus amigos, feriadão aí, mas o serviço não para, a produção não pode parar. Olha aí. Está tudo deitado lá dentro, cumprir. Bom dia, meus amigos, olha as teias de 70 aí, prenha aí, olha. As famosas do mercado aí, está aí, olha. Tem quatro aqui e três aqui, tudo prenha confirmada, olha elas aí, olha. Só o milho da pipoca, olha. Olha. Boa tarde, boa tarde, meus amigos, quarta-feira, dia 19 do quadro, estamos aí, olha. Fazendo um vídeo de cinco capinhas de revista, quatro fêmeas e um machinho aí, olha. Olha a qualidade desses animais aí, meus amigos, olha. É um espetáculo de animais, olha. Olha aí, olha. Olha a carcaça das bichinhas, com qualidade, viu? Olha, olha o machinho, olha. Quem tem qualidade é ele, olha a seminha aí, olha. Oh, coisa linda, viu? Isso é um espetáculo de animais, olha. Só o filé, viu? É um espetáculo de animais, olha. Olha, tá tudo roçado, o Jaime pediu o mesmo dinheiro. Oi? E eu não dei. Não deu. Tá bom. Vamos lá. Aqui ainda está assim. A matriz em pariu 19. O TN70 diferente. Olha o outro lá deitadinho. Olha aí. Só o creme, viu? 19 leitões em todos vivos. O TN70 diferente. O TN70 diferente. O TN70 diferente. Amém. Amém. Aí os quatro bichos aí, ó. Mas não vamos ficar rasgada não, se amostrar, viu. Aí, ó. Os quatro máquinas aí, ó. Chegamos agora a pouco aí, ó, de Anguera. E eu com essas belezuras aí, ó. Duas fêmeas lá, de White, da Grande Iguaçu. Um é produtor Pietro, mas com o Duroca aí, ó. Da Grande Iguaçu também, ó. Comprei lá com meu amigo lá. Levy Weber. Só os top aí, ó. Vejo lá agora, ó. Toda hora eu esqueço. Fala, meus amigos. Tudo bom? Aí você vê as quatro futuras Matriz. Top de linha. E aqui tá as nossas Matriz. Aí você vê a qualidade. Qualidade. Essas três aí param em maio. Essa outra no finalzinho de maio. Essa outra em junho. No finalzinho de maio. Em julho. Em julho. Em julho. Em julho. Em julho. No finalzinho de maio. E em julho. Qualidade aí, ó. Segunda-feira, dia 17 do 4. E olha aí. A produção não para, meus amigos, ó. Alright, gente. ¶¶ Drysna. Okay. Socente. No finalzinho para com. Um segundo aqui. E claro. Sinto ainda não para com acompanhar validez. Tério! F == A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.